Se você apoia essa iniciativa, clique em gostei. O número real b é tal que b² é igual a 3b menos 1. Nessas condições, é verdade que... Aí você tem os itens. Cada item apresenta uma expressão que dá o valor de b⁴ como uma função de primeiro grau de b. Agora vamos trabalhar no sentido de determinar qual desses itens apresenta b⁴ como uma função de primeiro grau de b de maneira correta. O que nós já sabemos? Sabemos que b² é igual a 3b menos 1. E sabemos também que se você apoia o nosso canal, deve clicar em gostei e inscrever-se. Então, vou escrever aqui b² é igual a 3b menos 1. Eu gostaria de determinar o valor de b⁴ como uma função de primeiro grau de b. Vamos estudar o que significa b⁴. Esse 4 do expoente significa que devemos realizar uma multiplicação com 4 fatores repetidos. Então, aqui temos o mesmo que b multiplicado por b multiplicado por b multiplicado por b. Mas, eu posso associar esses dois primeiros bs e escrever b², que multiplica... E eu posso associar aqui esses outros dois bs que vêm logo depois e escrever b². Assim, b⁴ é igual a b² multiplicado por b². E isso é muito bom, pois relaciona o que eu quero obter, que é b⁴, com o que eu já tenho, que é b². Muito bem, como b⁴ é b² multiplicado por b², e b² é igual a 3b menos 1, podemos escrever que b⁴ é igual a 3b menos 1 multiplicado por 3b menos 1. Aqui, nós poderíamos usar o produto notável, conhecido como o quadrado da diferença, mas eu vou utilizar a distributividade para fazer bem explicadinho. 3b multiplicado por 3b, veja, 3 vezes 3 é 9, e b vezes b é b², então, fica 9b². 3b multiplicado por menos 1 dá menos 3b. Agora, aqui, menos 1 multiplicado por 3b dá menos 3b, menos 1 multiplicado por menos 1 dá mais 1, porque menos com menos dá mais, e 1 vezes 1 é 1. Agora, reduzindo os termos semelhantes, ficamos com 9b² menos 6b mais 1. Então, b⁴ é isso, é 9b² menos 6b mais 1. Acabou? Claro que não. O problema aqui é que temos b⁴ como uma função de segundo grau de b, pois aparece um termo em b², mas eu quero escrever b⁴ como uma função de primeiro grau de b. Não pode aparecer esse b² aí. O que podemos fazer? Nós já sabemos que b² é 3b menos 1. E daí? E daí que se a gente substituir b² por 3b menos 1 nessa expressão, ficaremos com uma nova expressão em que não teremos mais um termo em b². Vai ter somente b. Então, vamos executar esse plano, que vai nos fornecer b⁴ como uma função de primeiro grau de b. Substituindo, teremos o seguinte, b⁴ é igual a 9 que multiplica b². Só que o b² eu vou substituir por 3b menos 1. E o restante, né? Menos 6b mais 1. Distribuindo 9, ficamos com b⁴ é igual a 9 vezes 3b, 27b. 9 vezes menos 1, menos 9. E o restante, menos 6b mais 1. Reduzindo os termos semelhantes, temos b⁴ é igual a 27b menos 6b, 21b. Menos 9, mais 1, menos 8. Pronto. Agora é só ver qual item apresenta essa expressão para b⁴. Qual item que diz que b⁴ pode ser escrito como 21b menos 8? É o item C. Mais uma vez, clique em gostei, deixe um comentário com a sua opinião sobre o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!